Boa tarde, concurseiros. A Unique Profissional Empresa do Setor de Recursos Humanos está com vagas abertas para o cargo comercial de vendas internas e externas no período integral. Os candidatos precisam ter o ensino médio concluído. Os salários podem chegar aos dois mil e quinhentos reais. Os detalhes de como se inscrever para essa vaga, você encontra no idifusora.com. O Grupo Riachuelo está contratando pessoas portadoras de necessidades especiais para auxiliar no cargo de auxiliar de loja. Os salários variam de setecentos e cinquenta a oitocentos e cinquenta reais. Não perca tempo, acesse o nosso portal e veja como participar da seleção. O Banco Bradesco abre vagas para treinamentos de jovens através do programa Menos Aprendiz. Os candidatos selecionados vão trabalhar pela manhã e devem receber uma bolsa auxílio no valor de seiscentos e vinte e cinco reais. Fique atento e não perca tempo. A Prefeitura de Codó abre outro concurso. Desta vez a oportunidade é dedicada à área da educação. São cento e oitenta e três vagas para pessoas com ensino superior e magistério. Quem for aprovado no certame pode ganhar até mil novecentos e nove reais e o valor da taxa de inscrição é de apenas sessenta reais. Estas foram as dicas de hoje. Todas as informações completas sobre essas e outras oportunidades de emprego você só encontra no idifusora.com. Uma excelente tarde e até a próxima.